Eu jamais vi um amor tão grande assim Eu jamais vi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eu vivia num abismo de pecado Com o coração partido em mil pedaços Já não tinha mais razão para viver Vivia como um cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem ninguém Pra me ajudar Aleluia! Glória a Deus, queridos amados do Senhor Jesus Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa Nossas ovelhinhas queridas Deus lhe dê uma semana abençoada Hoje, segunda-feira, dia 11 de abril Que maravilha! Pastora Jocenete, a paz do Senhor! A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, família Pão da Vida Que nesse dia nós temos cada dia mais a certeza Desse Pai maravilhoso que cuida Você pode passar a noite todinha chorando Mas pelo amanhecer Vem a alegria E alegria com os cuidados desse Pai maravilhoso É verdade Bom dia, bom dia Bom dia e diga Jesus Muito obrigado Muito obrigado por mais um dia Um início de semana abençoado Na mão desse Pai poderoso Que Ele nunca sai do barco Ele permanece E se Ele prometeu pra você Pode esperar Porque Ele é fiel para cumprir É verdade, queridos Bom dia Bom dia, Deus abençoe Vamos entrar na mensagem Hoje nós vamos falar sobre preocupação Vamos falar sobre aquilo que nos rouba a paz Aquilo que nos tira a tranquilidade E a palavra de Deus Ela é muito pura sobre isso, né A palavra de Deus vai falar Os nossos corações Sobre essas preocupações São muitas as preocupações Não são poucas São muitas E nós temos ao longo das nossas vidas A preocupação Ela não vai ajudar a resolver problema nenhum Não é verdade? Quem resolve problema é Deus E às vezes nós queremos resolver esses problemas Por nossa conta Com a nossa força Mas a palavra de Deus nos fala isso aqui No Salmo 55, no versículo 2 Entrega suas preocupações ao Senhor E Ele o sustentará Jamais permitirá que o justo venha a cair Está vendo? Entregue ao Senhor E Ele não permitirá que você caia Verdade E existe também a questão da ansiedade Hoje a ansiedade é um mal terrível A ansiedade O mal do pânico A depressão São doenças que são tratadas em gabinetes Em escritórios Psicólogos, psicanalistas Psiquiatras Uma série de remédios Uma série de coisas Claro que o profissional da área tem que ser procurado Mas nós sabemos que se você procurar apenas os medicamentos E a especialidade médica E não procurar Jesus Cristo Você pode continuar refém de tudo isso Ou apenas aumentar a sua ansiedade 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 Nos traz uma mensagem Preste atenção Bem conhecida Lance sobre Ele toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós A palavra de Deus vai nos dizer isso Nós temos hoje uma série de preocupações Em várias áreas da vida E uma dessas áreas que nós nos preocupamos São os casais São as discussões nos casamentos Nos relacionamentos As discussões no casamento São a realidade E a Bíblia reconhece E resolve nos ajudar Todo casal normal discute Mas a discussão não precisa Se levar quem está discutindo ao pecado Nem ao fim do casamento A Bíblia nos ajuda a lidar Com essas discussões Essas discussões do casamento Vão desgastando o casamento E a Bíblia manda Que nós suportemos uns aos outros A Bíblia vem nos trazer uma palavra Para nós aprendermos isso Veja o que Jesus Cristo disse Aos seus discípulos Em Lucas 12 Versículos 22, 23 e 24 Dirigindo-se aos seus discípulos Jesus acrescentou Portanto eu digo a vocês Não se preocupe com a sua própria vida Quanto ao que comer Nem o seu próprio corpo Quanto ao que vestir A vida é mais importante do que a comida E o corpo mais do que as roupas Observe os corvos Não semeiam nem colhem Não tem armazéns nem celeiros Contudo Deus os alimenta Aleluia E vocês têm muito mais valor do que as aves Está vendo aqui o que Deus está dizendo? Aleluia Aqui o Senhor está nos chamando a atenção Para valorizarmos mais a nós mesmos Porque nós falamos aqui Essa palavra Jesus estava falando que Um dos grandes motivos de preocupação São as finanças Muitos casais Muitos casais No lugar de se dar as mãos E trabalhar para melhorar as condições da família Se preocupam demais E acabam discutindo ao ponto de gerar uma separação Não é verdade? Existem também casais que brigam Pastor, até por causa de roupa A mulher é preocupada Porque não tem roupa para vestir E Jesus vai dizer Essa palavra de Mateus capítulo 6 Versículos de 28 a 30 Presta atenção aqui Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lires do campo Eles não trabalham Não tecem Contudo eu digo que nem Salomão Em todo seu esplendor Vestiu-se como um deles Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada ao fogo Não vestirá muito mais a vocês Homens de pequena fé Está vendo que palavra? E essa palavra ela continua Se você pegar aqui Ainda em Mateus capítulo 6 Versículos de 31 a 33 Olha o que diz Portanto não se preocupem dizendo O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagães é que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês precisam delas Busque pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas a vocês Nós temos que ter E no versículo 34 Aqui de Mateus 6 Vai dizer Portanto não se preocupe com amanhã Pois o amanhã trará Suas próprias preocupações Basta cada dia o seu mal Deus está dizendo assim Que todo dia tem preocupação É verdade Todo dia tem Então não precisa você ficar se angustiando Porque vai Você vai viver Essas situações Em sua vida Hoje até as crianças Estão ansiosas Né pastor? É Um problema sério Hoje que nós precisamos lidar com ele Com sabedoria Para os nossos filhos E para as pessoas Que fazem parte da nossa vida Familiares Amigos Pessoas próximas Colegas de trabalho Nós temos que ser Fonte de paz E essa fonte de paz Ela só vem através de Jesus Cristo Aquele que tem a paz Que excede todo entendimento Nunca foi tão necessário Que os crentes Tivessem o Espírito Santo Para transmitir essa paz Às pessoas Porque o povo anda muito ansioso Irmãos É muita guerra É muita luta É muita confusão É muita fofoca É muita violência urbana É todo mundo se trancando Se protegendo É todo mundo usando Tudo que é meios de segurança Hoje as pessoas Andam muito ansiosas Mas graças a Deus Nós pudemos ver aqui Na igreja Pão da Vida Em Mossoró E nas nossas igrejas Pão da Vida Que as pessoas Estão buscando a Deus Ainda ontem No nosso culto da família Domingo A igreja estava super lotada É sede, né? Terminou o culto Lotada a igreja Lotada A nave da igreja Lotada de pessoas Isso o que que é? As pessoas vêm buscar o que? Vêm buscar a paz Vêm buscar ouvir a Deus Vêm adorar a Deus Mas eu vou porque quero que Deus fale comigo E essas pessoas que vêm Muitas estão ansiosas Muitas estão precisando De ouvir a voz de Deus Para se tranquilizar É por isso que na oração da manhã Nós usamos tantos versículos bíblicos Para consolar os irmãos Né? Preste atenção Salmo 94, 19 Quando a ansiedade já me dominava No íntimo O teu consolo Trouxe o alívio Da minha alma Está vendo aí? Quando a ansiedade já me dominava Até no íntimo Até por dentro O teu consolo, Senhor Me trouxe alívio Me trouxe descanso A minha alma Aleluia Então as pessoas estão Procurando a palavra de Deus Para buscar apoio Para serem felizes O Salmo 37, 25 O que é que ele diz? Já fui jovem E agora sou velho Mas nunca vi o justo Desamparado Nem seus filhos Mendigando o pão Aqui a palavra de Deus Está falando que Deus cuida da nossa Descendência Né? O crente Quando ele serve a Deus Deus cuida dos seus filhos Dos seus netos Bisnetos Tataranetos E assim por diante Já fui jovem Agora sou velho Mas nunca vi o justo Desamparado Nem seus filhos Mendigando o pão Essa palavra Vai nos trazer Um conforto Dizendo que Deus cuidará Dos nossos filhos Olha que palavra Linda, maravilhosa Vamos orar agora Por nossas famílias Vamos orar agora Pedindo a Deus O consolo A direção O refrigério Para nossas famílias Chegou a hora De nós orarmos Agora E agora Nós vamos orar Dizendo Santo Pai Eterno e poderoso Deus Estamos aqui Paizinho querido Deus amado Na tua presença Pedindo meu pai Que o senhor Abençoe Todas as famílias Que estão nos acompanhando Aqui Paizinho querido Tu és o Deus Que joga por terra Todo o levante Contra as famílias Sim meu pai Pai tu sabes Deus Que teus filhos E filhas Estão passando Por luta Senhor Que todas as orações Contrárias Todos os levantes Contra as famílias Que nos acompanham Caiam por terra Senhor Que toda a família Que está aqui Acompanhando Esta oração Da manhã Seja Graciada Com teu poder Senhor Com a tua mão Poderosa Estendida Abençoando Cuidando Sarando As feridas Curando As enfermidades Oh pai Tu sabes Que as tuas filhas Se angustiam Quando vê Seus filhos Precisando Senhor Da tua Providência Então Deus Abençoa Toda a família Estende a tua mão Deus Nós consagramos A ti Os nossos filhos Nossos netos Nossos bisnetos Consagramos A ti Nossos genros Nossas noras Senhor Nós consagramos A ti Cada uma das nossas Ovelhinhas Que o Senhor Tem nos dado Para tomar de conta Fala Deus Ao coração De cada um Dos teus filhos E filhas Enchendo-os Da paz Senhor Da paz Que excede Todo entendimento Da tua Maravilhosa paz Enche-os Deus De santidade De maravilha Pai Tira toda Ansiedade Tira toda Angústia Abre as portas De emprego Abençoa A saúde E abençoa Pai A vida financeira Especialmente A vida espiritual Que teus filhos E filhas Encontre Senhor Nos teus braços A alegria De te servir Senhor Pai Eu peço Em nome de Jesus Cristo Abençoa Abençoa Pai Em todas as áreas Da vida Os teus filhos E filhas Para a glória De Deus Nosso Pai Amém 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 queridos Deus abençoe Fica na paz Inscreva-se no canal Aqui olha Inscreva-se Seja um canal Seja Fala amor Seja um abençoador E assim você receberá A sua bênção É Compartilhando Você está fazendo O índice de Jesus Daqui a pouco Depois do pastor Gabriel Batla E o Bom Dia Jesus Vamos estar no ar Com o culto no lar Eu e a pastora Angela Berti Fique na paz Compartilhe Compartilhe essa mensagem Com o maior número De pessoas Que você puder Coloque nas suas redes sociais Compartilhe os seus grupos De WhatsApp Fale desse canal Para as pessoas Ajude a edificar vidas Sim E a trazer essas pessoas Para ouvir a voz de Deus Tá bom? Deus abençoe Beijo nas nossas ovelhinhas Segunda-feira abençoada Olha as ovelhinhas ali Penduradas ali Olha lá É sim Deus abençoe queridos Até daqui a pouco No culto no lar Obrigado